Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, hoje a gente vai comer vinho e tal Esse aqui, eu já abri para experimentar Esse aqui de banana Esse aqui de mioquinha E também o de cereja Sei lá, é a de cerejinha Aqui ó Então vamos comer a de cerejinha É meio duro Agora a gente vai comer esses coloridinhos aqui ó Cada um de morango, de maçã verde e de banana E aí 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 Eu acho que parece chupim esse aqui ó Esse aqui também só é um pouco mais duro Comer de mioquinha De mioquinha De mioquinha De mioquinha De mioquinha De mioquinha E aí E aí Um Desaprovado Desaprovado eu só prová-lo tem um gostinho bom eu não gosto porque é duro 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 bom então bora continuar comendo porque eu to gostando vamos comer mais um desse aqui eu gosto dessas bolinhas que vem eu gosto dessas bolinhas bolinha eu gosto dessa bolinha eu gosto dessa bolinha mas não sei se você tem que tastes menina 但是 calim para você e tal ruim é que a gente se enjoa eu já estou me joando então agora a gente vai sentir bom até que eu gostei e aqui o negócio é duro tem o gosto de azul que nem um tindim de azul assopressou o rabinho da minhoca amei fazer esse vídeo gente um beijão pra vocês até a próxima tchau tchau